A Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim abri inscrições para 12 cursos livres e atendei a públicos de todas as idades em diversas linguagens artísticas, de modo a trabalhar as bases de cada linguagem, a formação e a ampliação do repertório artístico. As inscrições acontecerão de modo virtual entre os dias 16 a 22 de fevereiro de 2022, por meio de link de inscrição disponibilizado no site oficial do Centro Cultural Bom Jardim, ccbj.org.br, além de amplamente divulgadas nas redes sociais do CCBJ. Os cursos poderão ocorrer nos formatos presencial, semipresencial ou virtual, conforme a descrição de cada um. Cada pessoa poderá se inscrever em um único curso. Em caso de mais de uma inscrição de uma mesma pessoa, será considerada apenas a última inscrição enviada. Os selecionados e selecionadas serão classificados por uma ordem de pontuação conforme apresentado no item 01, desde que atendam aos pré-requisitos conforme ações do curso para o qual se inscreveram, compondo também uma lista de suplentes. O processo seletivo se dará por meio de banca composta por equipe da Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim e ocorrerá em etapa única, composta por análise territorial, socioeconômica e ações afirmativas. Os cursos livres apresentados nessa chamada pública têm como direcionamento priorizar o acesso de moradores e moradoras oriundas do território do Grande Bom Jardim. Historicamente, são componentes do território Grande Bom Jardim os bairros Bom Jardim, Grande Lisboa, Grande Portugal, Siqueira e Canindezinho. Além da priorização de moradores do Grande Bom Jardim, os cursos apresentados nessa chamada pública têm como direcionamento contemplar políticas públicas de ações afirmativas. Mulheres, povos originários, quilombolas, oriundos de comunidades tradicionais, pessoa preta ou parda, pessoa LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas oriundas de comunidades periféricas e de áreas de baixo índice de desenvolvimento humano, pessoas consideradas baixa renda, com comprovação por meio da apresentação do Número de Identificação Social, o NIS, os candidatos serão pontuados conforme os seguintes critérios. A. Ser morador ou moradora do território Grande Bom Jardim. B. Estar dentro das especificações de ações afirmativas. Para cada ação afirmativa, podendo ser cumulativo. C. Ser morador de área de baixo IDH. Apresentar o número do NIS, Número de Identificação Social. Para desempate, serão priorizados os seguintes critérios por ordem de apresentação. A. Ser morador do Grande Bom Jardim. B. Ser baixa renda. C. Estar dentro das especificações de ações afirmativas. D. Ordem de envio de inscrição. O aluno ou aluna selecionada será contatado por e-mail ou telefone para a realização da matrícula. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará em perda da vaga, cedendo para o próximo suplente. Após a seleção, caso o aluno ou aluna selecionado não deseje mais participar do curso, deverá comunicá-lo por escrito via e-mail para o e-mail selecaocursos.ccbj.idm.org.br, sem acentos. O resultado dos selecionados será divulgado nas redes sociais do CCBJ. O Centro Cultural Bom Jardim reserva-se o direito de selecionar outros e outras alunos e alunas não inscritos nessa chamada pública, caso o número de inscritos não alcance o número de vagas concedidas. Esclarecimentos acerca do conteúdo dessa chamada pública poderão ser obtidos através do e-mail selecaocursos.ccbj.idm.org.br, sem acentos. Quaisquer casos omissos serão resolvidos pelo Centro Cultural Bom Jardim e o Instituto Dragão do Mar. Na sequência, segue a lista de cursos livres que a Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim está ofertando à comunidade. O curso propõe realizar um processo imersivo nos conceitos para a criação de trilha sonora para cinema, entendendo os elementos técnicos e históricos que se envolvem nessa relação da linguagem musical e da sonoplastia ao audiovisual. Busca-se aqui realizar um exercício de criação de trilha sonora nas diferentes tipologias, além do estudo dos elementos que compõem uma trilha sonora, voz, ruídos, músicas e os aspectos técnicos da captação e reprodução dos sons. Dias, terças e quintas-feiras, horário 15 às 17 horas, 15 vagas, formato híbrido, com atividades virtuais e presenciais no Centro Cultural Bom Jardim. Período, 3 de março de 2022 a 31 de março de 2022. Pré-requisito, a partir de 18 anos. Curso, o som de um povo. Práticas percussivas de Igexá. Cargo horário a 20 horas. Professor, Leandro Marechal. Émenta. O Igexá é um ritmo brasileiro de matriz africana e com um enorme valor para a cultura e música brasileira. Partindo disso, o curso busca realizar uma imersão sobre o conjunto de instrumentos típicos dessa manifestação, explorando suas possíveis sonoridades, a história por detrás de cada uma, frases e a aplicabilidade de cada instrumento dentro das diversas possibilidades rítmicas afro-brasileira. Dias, segundas e quartas-feiras. Horário, 15 às 17 horas. 15 vagas. Formato, presencial. Local, Centro Espírita Reis Tupinambás, 2971, na Granja Lisboa. Período, 7 de março de 2022 a 31 de março de 2022. Pré-requisito, a partir de 12 anos. Curso, Dança Criativa Turma 1. Cargo horário, 20 horas aulas. Professora Mara Alexandre. Ementa. O curso apresenta uma vivência lúdica do fazer dança e propõe uma abordagem dos conteúdos técnicos de forma simples e que potencializa a imaginação e o desenvolvimento criativo das crianças. As aulas estimulam a expressividade, a consciência corporal, o conhecimento sobre o corpo e suas várias formas de mover-se e a capacidade da criança em dançar. Dias, terça e quinta-feira. Horário, 15 horas às 16 horas. 20 vagas. Formato, presencial, no Centro Cultural Bom Jardim. Período, 2 de março de 2022 a 31 de março de 2022. Pré-requisito, crianças com idade entre 6 anos e 8 anos. Curso, Dança Criativa Turma 2. Cargo horário, 20 horas aulas. Professora, Mara Alexandre. Ementa. O curso apresenta uma vivência lúdica do fazer dança e propõe uma abordagem dos conteúdos técnicos de forma simples e que potencializa a imaginação e o desenvolvimento criativo das crianças. As aulas estimulam a expressividade, a consciência corporal, o conhecimento sobre o corpo e suas várias formas de mover-se e a capacidade da criança em dançar. Dias, terça e quinta-feira. Horário, 16 horas às 17 horas. 20 vagas. Formato, presencial, no Centro Cultural Bom Jardim. Período, 2 de março de 2022 a 31 de março de 2022. Pré-requisito, crianças com idades entre 9 anos e 12 anos. Curso, Fotocolagem e as Poéticas da Deformidade. Uma imersão sobre o aleijo. Cargo horário, 20 horas aula. Professora, Lua Cavalcante. Ementa. As Poéticas da Deformidade são sobre dilatar as possibilidades de como acolher os múltiplos corpos para que eles possam ser, utilizando dos recursos de técnicas da fotografia e da colagem para abordar e representar outras possibilidades. É sobre esticar horizontes com afeto. A partir da perspectiva do corpo aleijado, vamos investigar mais sobre essa poética, refletindo sobre quais lugares reais e encantados o corpo com deficiência habita. Dias, terças e quintas-feiras. Horário, 19 horas às 21 horas. 15 vagas. Formato virtual. Pré-requisito, a partir de 16 anos com acesso à internet. Período, 3 de março de 2022 a 31 de março de 2022. Curso, Dança e Libras. Um diálogo para a criação. Cargo horário, 30 horas aula. Professora, Clarissa Costa. Ementa, desenvolver um espaço de comunicação e criação em dança junto à língua brasileira de sinais. Libras. Dias, terça, quinta e sexta-feira. Horário, 10 horas às 12 horas. 15 vagas. Formato virtual. Pré-requisito, a partir dos 14 anos com disponibilidade para se comunicar em sinais ou aprender a se comunicar sem a oralidade. Período, 8 de março de 2022 a 1 de abril de 2022. Curso, Roteiro para Documentário. Cargo horário, 20 horas aula. Professor, Ítalo Rodrigues. Ementa. O curso, Roteiro para Documentário, apresenta de maneira introdutória conceitos para a elaboração de roteiros documentais, dando ênfase nos modelos de abordagens possíveis, tendo em vista que a prática do documentário deve ser levada em conta desde o início do processo de construção de tal ferramenta. Levamos ainda em consideração o processo da escrita, necessidades importantes que auxiliam o roteirista em seu trabalho, como, por exemplo, a pesquisa, as situações de filmagem e as articulações com o real, que o realizador busca enfatizar. Para finalizar, pensamos em como o roteiro para documentário reverbera e se modifica no processo de montagem, potencializando a realização do filme. Dias, segunda, quarta e sexta. Horário, 18 horas às 20 horas e 30. Quinze vagas. Formato virtual. Pré-requisito. A partir de 16 anos, com acesso à internet e que esteja desenvolvendo um roteiro de documentário. Período. 14 de março de 2022 a 30 de março de 2022. Curso Acessibilidade na Web para Sites e Redes Sociais. Cargo horário. 20 horas aula. Professor André Luiz Gomes. Ementa. Noções de Tecnologias Assistivas Digitais, com enfoque em softwares, leitores de telas para computadores e celulares. Técnicas de quebra de barreiras tecnológicas digitais na web para sites e blogs, utilizando a linguagem de marcação, HTML. Técnicas de quebra de barreiras atitudinais. A importância das redes sociais para pessoas com deficiências. Técnicas de acessibilidade para Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Dias. Terça e quinta. Horário. 18h30 às 20h30. 15 vagas. Formato virtual. Pré-requisito. Idade a partir de 18 anos. Ter computador ou notebook. Conexão com a internet. Período. 2 de março de 2022 a 31 de março de 2022. Curso Educomunicação e Produção Textual. Cargo horário. 20 horas aula. Professor Arthur Pires. Ementa. O que é comunicação? Teoria crítica dos meios de comunicação e de massa. Fake news e suas consequências sociais. O que é Educomunicação? Educomunicação e comunicação popular. Comunicação como direito humano. Interseccionalidade e problematização de questões sociais. Gênero, classe e étnico-racial. Fazendo Educomunicação. A escrita como ferramenta de transformação social. Escrita e memória. Escrita e história. Escrita e ação. Da leitura à escrita. O texto como construção artesanal. Produção textual em Educomunicação. Escrita literária. Caminhos para uma literatura popular. Dias. Terça e quinta. Curso de introdução ao desenho de observação. Cargo horária. 20 horas aula. Professora Raíza Cristina. Ementa. Investigaremos como conceito de desenho, atentando para sua relação com o observar, o desejar e o fabular. Praticaremos exercícios inicialmente focados na expressividade da linha. Em seguida, estudaremos objetos, paisagens, animais e figuras humanas. Sempre trabalhando os fundamentos da linguagem visual, como a forma, o plano, a textura, o volume e a composição. Ao longo do curso, serão apresentadas referências diversas da história da arte e, em especial, de produções contemporâneas. O objetivo é incentivar a criação artística em desenho de forma livre e poética. Dias. Terça e quinta. Horário. Dezoito e trinta às vinte e trinta. Quinze vagas. Formato. Virtual. Pré-requisito. Idade a partir de dezesseis anos e conexão com a internet. Período. Dois de março de dois mil e vinte e dois a trinta e um de março de dois mil e vinte e dois. Curso Comunicação e Marketing na Produção de Conteúdo. Cargo horário. Vinte horas aula. Professor. Ricardo Graça. Ementa. Formação que contemple um debate de ideias, conceitos e saberes práticos sobre comunicação e suas possibilidades sociais, bem como traga conhecimentos específicos de análise de redes sociais para a construção de estratégias de marketing. De maneira prática, a formação capacitará os participantes a desenvolver seu próprio marketing digital, desde a concepção do design gráfico e dos logotipos até a criação de uma marca e sua personalidade, pensando nas estratégias de aplicação nas redes sociais. Dias. Segunda e quarta. Horário. Dezoito e trinta às vinte horas e trinta. Quinze vagas. Formato. Virtual. Pré-requisito. Idade a partir de dezoito anos, ter computador ou notebook e conexão com a internet. Período. Dois de março de dois mil e vinte e dois a trinta e um de março de dois mil e vinte e dois. Curso Soberania e Segurança Alimentar, Saúde e Meio Ambiente. Cargo horária. Vinte horas aula. Professora. Osarina Lima. Ementa. Compreender a importância e as dimensões da segurança alimentar e nutricional e favorecer ao aluno o conhecimento das políticas públicas estratégicas para a garantia do direito humano à alimentação adequada e da soberania alimentar. Desenvolver junto à turma, em formato de grupos e individualmente, os conceitos de saúde e bem viver a partir do diálogo de saberes das populações de diversos espaços, urbano e rural, viabilizando a construção do conhecimento popular e a troca de experiências entre sujeitos do campo e da cidade, como instrumento de luta e resistência na busca por direitos básicos como a saúde e o meio ambiente equilibrados. Dias. Terça e quinta. Horário. Dezoito e trinta às vinte e trinta. Quinze vagas. Formato. Virtual. Pré-requisito. Idade a partir de dezoito anos e conexão com a internet. Período. Dois de março de dois mil e vinte e dois. A trinta e um de março de dois mil e vinte e dois. Cronograma. Inscrição. Dezesseis a vinte e dois de fevereiro. Resultado dos inscritos. Vinte e quatro de fevereiro. Período de matrículas. Vinte e cinco de fevereiro a um de março. Início das aulas. Dois de março. Esclarecimentos acerca do conteúdo deste itinerário de cursos livres poderão ser obtidos por meio de mensagens ao e-mail www.selecancursos.ccbj.idm.org.br Sem acentos. Início das aulas. 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 Início das aulas.